De repente, a mulher se separou por um motivo besta? Que elas tenham pedido, não. Já atendi muitas mulheres que o homem trocou elas por outras mulheres e elas queriam reatar. Queriam técnicas para reatar o casamento. Muitas. Muitas mulheres que, assim, até hoje, não se conformam. Não aceitam. Interessante. Não aceitam. Interessante. Aí começam a cometer... Tem muita gente que... Muita mulher que se vinga cometendo alienação parental, suprimindo o filho do... O pai não pode ver o filho. Fica mandando chamar o outro cara de pai. Isso é crime, sabia? Isso é crime. Não pode fazer isso com o cara. E muita mulher também que usa a Lei Maria da Penha e desvalida a lei. Para se vingar. E as DDMs estão muito ligadas. Estão espertos ver os delegados com isso. Eu trabalhei em delegacia. Eu fiz estágio em delegacia. Estão muito espertos com isso. Eu fiz muito concurso para delegado. Sim. Porque eu sou muito... Cara, assim, eu vi muita injustiça. O meu próprio... O meu marido passou por isso duas vezes. As duas vezes as esposas dele sumiram com as filhas. E ele só foi ver as filhas muito tempo depois. Sabe? Para se vingar dele. Então ele sofreu pra caramba. Esse homem chorava à noite. E sofreu acusações dessas mulheres. E elas ficam ameaçando. Se você não pagar, você vai ser preso. E não sei o que, não sei o que. E só o cara pagando a pensão. E não podia ver o filho, a filha. E a filha chamando o outro cara de pai. O maior absurdo, cara. O mendigo, ele não quis pagar. O Carlinhos Mendigo não queria pagar a pensão por isso. Porque ele não conseguia ver o filho. Até hoje ele não vê, né? Não vê. E ele tá comandado de prisão expedido. É. Eu não consigo nem imaginar a dor do seu marido numa situação dessa. Ele chorava à noite assim, pôs no confetal. De verdade. Então assim, esse lado dos homens, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Não tem uma proteção, né? Não tem. Não tem uma proteção. Tem a proteção da mulher que eu acho necessária. Eu sou a favor da lei Maria da Penha? Claro que eu sou a favor. Eu sou defensora da lei? Sou. Eu fui vítima disso. Tá? Só que eu vejo muitas mulheres usando a lei de uma maneira torpe pra se vingar só porque o cara não quer mais ela. E o cara nem encostou a mão. E a gente não tem uma grande defesa eficiente. Só que o que a mulher falou ali é lei. Só que eu vou te falar uma coisa. Isso tá mudando no judiciário, tá? Até as juízas mulheres... Nossa, pra caramba, cara. Até no julgamento, no divórcio do meu marido, uma juíza mulher falou pra ele... A ex-mulher dele falou assim, ó, vamos parar de ser vergonhoso. Vamos trabalhar? Vamos parar de vagabundar? Nesses termos. Eu nunca tinha visto uma juíza mulher. Porque juíza mulher, a gente pensa assim, ah, vai ficar do lado da mulher. Ah, ah. Não. Nem as delegadas. Você chega lá na DDM com uma conversinha. Aí, esses dias aconteceu com uma pessoa que me procurou. Ah, porque eu conheci o cara no Tinder e o cara me bateu e não sei o quê. Eu tirei foto. Pá. Fato de um roxinho aqui. Aí, o que eu faço? Eu falei, meu, procura a DDM. Aí, ela foi lá na DDM, aí a mulher falou, fala. Aí, a mulher começou a falar e ela falou, ele me bateu. Aí, me pegou, mostrou a foto do roxo. Ela falou, como é que eu vou saber que isso aqui foi o cara? Que isso aqui foi nesse dia? É, ela falou, cara, porque se você foi agredida nesse dia aqui, faz dois meses você falou dessa foto. Por que você não veio fazer no dia o zéu de corpo de delito? Você tá com esse cara? Ela falou, não. Ela falou, não vou fazer. Mas, muito bom. Olha, tem que ver que nem todo mundo tem essa sorte aí de ter uma delegada dessa, hein? Olha aí.